Fala galera, bacana! Bom, estamos aí para mais um vídeo. Hoje nós estamos com a logo do Atlético Mineiro, acho que é isso, né? E nós vamos aqui estar rebesinhando essa logo. Bom, existem várias formas de você fazer aqui essa logo. Uma delas é você utilizando a linha de três pontos, né? A curva de três pontos, onde você pode pegar de uma ponta a outra e daí fazer a curva, o que não é tão complicado assim. Inclusive você pode até aqui já inverter um dos lados, depois pode soldar. Uma outra forma também de você fazer, eu gosto sempre de jogar uma transparência uniforme e deixar mais clarinho possível, mas que não deixe de ser visível, né? Então eu gosto de olhar assim. Você também pode fazer utilizando aqui a elipse, né? Então, ó, pegando a elipse grande, você vai colocar aqui fazendo essa curva, então você vai acertar o tamanho da elipse e vai fazer a curva. Também é bem simples assim, ó. Fez aqui a primeira, faz a segunda, encaixa ali certinho. Daí você vem, encaixa certinho. Se elas não estiverem encaixando certinho, seleciona ambas aqui. Pode puxar um pouquinho, esticando, ó. Aí elas vão encaixar ali certinho a curva. Então você pode pegar outra elipse aqui também e fazer assim. Claro que essa é uma forma que demora mais do que você utilizar um exemplo a linha de dois pontos, né? Então veja aí. Você pode estar usando isso aqui. Daí coloca outra de cá. Ó, coloca de cá. Pra ficar certinho, é legal que você selecione as duas, dê um CTRL G, selecione as duas de baixo, dê um CTRL G, selecione as duas e aperta a tecla C pra ambas encaixarem aqui certinho. Daí você faz aqui o preenchimento com a ferramenta de preenchimento inteligente e arrasta pro lado, né? Mas nós vamos fazer diferente. Vamos fazer com a linha de três pontos, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar uma guia aqui no meio, certinho, ó. Então veja, ó. Tracei aqui no meio certinho. E daí eu vou também colocar aqui nas pontas. Ótimo. Coloquei aqui nas pontas. Vamos puxar um pouquinho mais pra baixo. Tá bom. Só assim mesmo, só pra gente se posicionar melhor. Aqui não está bem no centro. Vou trazer um pouco pra cá. E nós vamos agora selecionar a imagem. Vim aqui na largura, copiar e está colando aqui no deslocamento. Isso. Pego a linha, a ferramenta de curva de três pontos. Daí eu vou selecionar esse nó, que é o ponto inicial, e levar até aqui, o segundo ponto. Vou fazer a curvatura. Ó. Você pode fazer com o ctrl pressionado ou sem o ctrl ajustando ali certinho. Fez isso. Pode pegar dessa outra ponta até aqui. Daí vai curvar também, ó. Isso. Daqui até aqui. Curva. E daqui até aqui. E você curva. Pronto. Fez isso aqui. Joga pro lado com a seta. Ou deixa aqui por enquanto. Pega aqui a ferramenta de contorno. E puxa um contorno interno. E aí, esse contorno interno vai ficar assim. Fez o contorno interno. Você pode jogar pro lado. Vou aqui, ó. Clicar com o botão direito. Vim em separar grupo de contorno. Vou pegar a ferramenta retângulo. Faço aqui um retângulo assim, ó. Então, vamos colocar aqui sem o contorno. Eu vou puxar ele pra cá. E vou puxar pra cá. Olha aí. Pronto. Leva pro lado com a seta. Pressiona shift e seleciona essa parte. E vem aqui em inversa os menos frente. Prontinho. Vou dar um CTRL K. A parte de cima eu vou colocar escura. E tirar o contorno. A parte de baixo eu vou deixar branco. E aí, eu vou agora pegar aqui a ferramenta retângulo. Crio aqui um retângulo, ó. Vem aqui e crio um retângulo. Pra ficar certinho, eu coloco aqui um preto, ó. Pra eu poder ver se as bordas estão certinhas. Vou até levar um pixel pra dentro. Isso. Pra ficar mais certinho aqui. E vou puxar aqui, ó. Pra baixo. Fazendo isso. Logo, eu clico. Pressiono shift. Arrasto. Sem soltar o clique da direita, eu clico com o da esquerda. Ó. Sem soltar o clique da esquerda, eu clico com o da direita e solto tudo. Daí, eu dou um ctrl-r. Prontinho. Vou fazer o que agora? Eu vou pegar esses dois aqui. Dar um ctrl-c e um ctrl-v. E vou trazer pra cá, deixando bem aqui em cima. Se tiver um pouquinho torto a distância, seleciona tudo. Dê um ctrl-shift-a. Vai aparecer esse painelzinho de alinhar e distribuir. E você vem nessa opção aqui, ó. E aí, você consegue controlar o espaçamento. Tá vendo que as linhas aqui embaixo estão certinhas? Pois é. Agora, nós vamos jogar pro lado. Você pode estar jogando pro lado com a seta. Então, seleciona todos. Joga pro lado. Dá um ctrl-g. Manda pra baixo com o ctrl-p e down. E aí, você clica com o botão direito. Vem em power clip dentro e aplica aqui. Pronto. Agora, vamos tirar o contorno e vai ficar assim. Aqui, esse c-a-m, nós vamos colocar assim, ó. C. Tudo maiúsculo, tá? C-a-m. E vamos colocar uma areal. Vamos colocar uma areal. Vamos colocar essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa é negrito. Vamos colocar ela. Daí, eu vou posicionar aqui. Eu posso até colocar uma guia pra me orientar. Uma aqui e outra aqui. Daí, ó. Ó, vamos colocar mais abaixo aqui da letra C. Daí, eu vou levar aqui. E vou colocar ele aqui. Vamos marcar a linha A de eletrizes. Vou posicionar ele aqui, ó. Ele vai colar a letra C lá em cima. E eu vou diminuir. Está colocando aqui embaixo, ó. Ó, isso. Pego a ferramenta... Primeiro ajusto ali uma das letras. Posso ajustar ali a letra C. Vou ajudar a ajustar a letra C. Pego a ferramenta Formal e puxo pra cá. Embora não seja bem a mesma fonte, mas posso estar utilizando ela. Coloco de branco, tiro o contorno e mando pro lado. E aí, agora falta a estrelinha. Pego aqui a... No menu desdobrável aqui do papel gráfico, pego... Daí, do polígono, eu pego a estrela. E aí, eu faço a estrela com o ctrl pressionado. Posiciono essa estrela aqui. Vamos posicionar ela aqui, ó. Isso. Daí, eu vou colocar aqui a amarela. Pressiono Shift. Seleciono aqui a logo. E aperto a tecla C. Aí, agora eu posso apagar essa daqui. E posso ocultar as guias. E aqui está a logo do Atlético. Prontinho. Então, treine aí a logo do Atlético. Baixe a logo na internet aí no Google. E aí, você pode estar praticando dessa forma aqui. Porque isso ajuda bastante a sua percepção. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. No mais, nos vemos no próximo vídeo.